Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, tudo jóia aí? Beleza, né? Bom galera, hoje eu tô aqui pra fazer um videozinho aí pra responder uns inscritos do canal, né? Que deu uma galera que tá me perguntando aí por que que eu gosto de carros antigos, né? Assim, anos 80 e 90, né? Até porque eu tenho um carro, né? Os meus dois carros que eu tive... Um eu tive, o outro eu tenho, né? Então são dois carros, são dos anos 90, né pessoal? Então, eu tô aqui pra responder aí, né? Pra falar de alguns fatores, né? Por que que eu gosto desses carros, né? E também porque eu tenho um, né? Afinal, meu Logos é 1996 Então, primeiramente eu vou começar o vídeo aqui falando, galera Que eu vivi nessa época, tá? Então eu tenho, né? Tenho tudo armazenado aqui na minha cabeça, né? Tudo que se remete aí aos anos 80 e 90 Eu tenho, né pessoal? Na cabeça ali, né? Eu também gosto muito porque eu vivi nessa época, né pessoal? Eu fui criança aí nos anos 80 e fui adolescente nos anos 90, tá pessoal? Né? 88, 89 ali Eu tinha meus 6, 7 anos de idade ali Então foi a época que eu comecei a me entender de gente, né? Já via aqueles carros na rua, né? Meu Escote XR3, né? Que mais? Passatinho, né galera? Variante, né? Os primeiros, é... Chevette ali Esses carros, né? Antigos, né? É... O meu tio tinha até uma variante azul também O meu vizinho, onde eu morava, né? Em São Paulo, né? Porque eu moro em São Paulo, mas eu não moro na capital, né pessoal? Eu morava em São Paulo, capital Morava dentro do Centro Expandido, né? No metrô Saúde, né? Perto ali do Jabaquara Quem conhece sabe do que eu tô falando Então, eu... Eu... O meu vizinho tinha, né? Um... Passatinho e eu ali com... Sete anos de idade ali Ou oito anos de idade Ele já deixava eu entrar dentro do carro, né? Ficar mexendo no volante e tal, né? Então eu cresci com aquilo na cabeça, né meu? E também os carros dos anos 80 e 90, né pessoal? Esses são carros aí... Que eu costumo falar que palpa toda obra, né? São carros ali onde as peças, né meu? Originais eram muito duráveis, né pessoal? Tanto de motor, quanto de suspensão De parte elétrica, né? A lata também dos carros, né? Dos anos 80 e 90 São bem mais grossas, né meu? Meu pai também teve um Opala, né? Quero deixar bem claro que em 1973, tá? Tinha um Opala Ele sofreu um acidente de carro O carro deu PT, né? Então a lata dos carros era mais grossa, né? Diferente desses carrinhos de hoje em dia, né? Que o pessoal chama de carro descartável Ou carro Nutella, né? Onde a gente encosta ali o braço Ele já afunda um pouco a lata, né? Os carros de hoje em dia São mais bonitos e modernos Mas não tem aí a mesma eficácia Quanto a durabilidade, né? Que tinham os carros dos anos 80 e 90, né? Então, é... Depois também em 1993, 94 Ali eu já comecei a ficar adolescente, né? Com os meus 12, 13 anos ali, né? Então já comecei a fazer alguns bicos, né? Alguns trampos, né? E aí a gente já começa a fazer planos, né, meu? Quem começa a trabalhar ali com o seu... Nas suas adolescências já começa a fazer plano, né? Comprar carro, comprar bicicleta, mobilete, né? Eu tive também uma mobilete, né? Então, tudo que se remete a essa época, tá, pessoal? Dos anos 80 e 90 eu gosto, né? Brinquedos, música, né, meu? As roupas dos anos 80, né? Até aquele Nike Air Max 90 Eu tenho um, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó Tá embaixo aqui da... Deixa eu ver se eu pego aqui, ó Ó, pessoal, ó Tudo que é dos anos 80 e 90 eu gosto, né? Quem teve um tênis desse daqui, ó, né? Sabe que foi show, né? Então, é... Mas como a gente tá falando de carros aqui, né, meu? Então, vou continuar falando aí de carros, né? Então, eu já comecei ali a ficar adolescente Comecei a trabalhar, né? A gente já começa a fazer plano e tal E também como eu sempre gostei do Logos, né? Meu, desde adolescente aí via na rua, né? Aquele carrão, né? Então, é... Eu comprei um e tá comigo até hoje, né? Há oito anos já, né? Meu primeiro carro foi uma Elba 1991, né? Que a gente ficou com nós por cinco anos E eu tenho já o Logos há oito anos, tá? Depois da Elba eu comprei o Logos e tá comigo há oito anos Então, eu gosto muito, né, pessoal? Tem os Contra também, né? Porque os carros aí dos anos 80 e 90 A maioria saiu com carburador, né? E o carburador, quem teve ou tem carro com carburador Sabe que vira e mexe, ele dá problema, né? Então, os carros daquela época, eles eram carburados e tal Eram um pouco mais pingulso também, né? Porque a injeção eletrônica, ela corrige ali Quando tá funcionando legalzinho, ela corrige, né? E faz com que o carro fique econômico, né? Quando o sensor está trabalhando certinho ali A central faz o cálculo dela Então, o carro fica econômico Então, enfim, é bacana, né? Então, esse é o lado bom, né? Também da modernidade, né, meu? Dos carros de 99 pra cá, né? 98, 99 pra cá São carros aí mais inteligentes e mais modernos Mas eu gosto da estética, pessoal, tá? Dos carros dos anos 80 e 90, né, meu? Fiat 147, né? Pô, hoje em dia, quem tem esses carros inteiros, né? Meu, tá valendo uma grana boa, né? Fusca inteiro também Eu quero até ter um Fusca, né? Mais pra frente aí, né? Pra deixar do meu jeito ali Colocar umas rodinhas 17, né? Né? Então, é meu sonho aí ter um Fusca, né? O meu vizinho aqui Se chama João, né? Ele tem um Fusca 1984, tá, pessoal? Já com a lanterna grande, que é o Fafá, né? Tem três tipos de Fusca, né? Que os primeiros saiam com a lanterninha pequenininha Depois saiam uns outros, né? Com a lanterna um pouco maior E aí tem o Fafá, que é a lanterna grande, né? Então eu gosto de tudo que é dessa época, pessoal Tá, anos 80 e 90 E com os carros não é diferente O meu tio também, ele tinha uma variante aí nos anos Mais ou menos 89, 88 e 89 Uma variante linda, pessoal Azul, né? Pena que não era tão fácil de se registrar as coisas naquela época Porque, né? Era a câmera Até pra comprar uma câmera, né? De tirar foto ali, era difícil, né? Era aquela coisa de filme Tinha que revelar Hoje em dia, né? A gente já dorme e acorda com a câmera na mão Que é a do celular, né? Então eu queria ter umas fotos daquela época Da variante dele pra mostrar pra vocês Eu tenho uma foto da minha albinha, né? Tem até um vídeo aí também no meu canal da minha albinha Então eu gosto de tudo daquela época, né, pessoal? Anos 80 e 90 pra mim aí Foi a minha vida, né, meu? Ainda é tal, né? Porque eu vivo ainda, né? Como eu trabalho DJ, eu toco também Muitas músicas dos anos 80 e 90 Flash House, Flashback, Ourodense, né? Então tá respondido, né, pessoal? Que o vídeo não ficar tão grande aí Tá respondido porque eu gosto de carros antigos, tá? Anos 80 e 90 Já tive a oportunidade de ter carros aí de 2005, 2006, né? Mas eu não quis, né, pessoal? Eu não quis vender meu logos pra comprar aí um carro mais novo, né? Eu gosto de carros de 99 pra trás, tá? Teve até uma época que eu tava pensando em vender aí uns 4 anos atrás Pra pegar um carro mais novo Mas eu falei, não vou vender porque eu gosto e quero ficar com o carro E tô casado com ele, tá? Beleza? Valeu, galera Forte abraço Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá? E me sigam nas redes sociais Arroba DJ Aldo Amorim no Instagram E DJ Aldo Amorim na fanpage no Facebook Valeu, galera Forte abraço